Vita disputando essa com Humberto, valeu a jogada com Serginho voltando ao Toninho Vieira. Chegou bem Paulinho, João Paulo, Paulinho, olha a chance do Santos, bateu, defendeu, tirou de qualquer maneira o Julinho. Melson, tem Aloysio no meio, deu-lhe a bola, a sobra, o toque de pita abrindo bem para João Paulo. Olha o Santos, cruzou, Carlos, Aloysio, Carlos. Márcio, Vieira, Pita tentou virar, o trabalho agora de Toninho Vieira. Outra jogada com Pita, Paulinho foi pela esquerda e foi lançado. Paulinho batendo de pé direito, passou, Aloysio não conseguiu, Batata, teria tocado a mão? Valeu, segue o jogo, dominou o Humberto. Meio atrapalhado, Aloysio, Batata. Cobrança será do lateral esquerdo, o Dirley. Autorizado, lá no meio, cortou o Joãozinho. Subiu o Marco Aurélio com o Newton Batata, tocou o Dirley, respondeu bem o Joãozinho. E vem o Santos com o Pita. João Paulo. João Paulo. Pita fica ali na esquerda, também com ele. É para Pita. Domina com pouco espaço. Que categoria, João Paulo, Pita. Foi pelo meio. Passou, bateu. É o gol do Santos. Pita. Está aberto o placar na Vila Belmiro. Sensacional a levada de Pita. Marco Aurélio tentou voltar, acabou entregando um presente. Olha aí. Queria vir do Falta, o juiz mandou seguir. Jogada limpa. Bom toque do comandante Osvaldo. José Mário. Virando em boas condições para Serginho. Olha a ponte. Serginho. Bateu. Marala. Paulinho. Rt6, forte para todos. Arregarma-se a ponte preta com João Paulo. O delay o acompanha. Levou, chegou Nelson. O juiz que valeu. Batata. Lançamento de Toninho Vieira. Batata. No meio. Olha a chance. O chute de Paranel. Feijão. Rubens Feijão. 18 minutos da etapa inicial. Amplia o placar para o Santos na Vila Belmiro. A sobra de Nene Batata. Olha que boa chance. Feijão. Aloysio no meio. É para ele. Chegando João Paulo. Um instante atrasado. Barreira da ponte agora com três. João Paulo. No meio. Passou Aloysio. Pita. Aloysio. Lançou. Pita. Paulinho passou ali. Tocou. Borgado diz que não houve nada. Foi lá o quarto zagueiro Márcio para esta cobrança. Autorizado. Bateu. Soltou o goleiro. Afastou o Dirlê. Boa chance do Santos Futebol Clube na cobrança de falta. Joãozinho. Marco Aurélio. João Paulo. Em cima de Nelson. Aloysio. Olha. Teria havido. Eu não pude perceber que acompanhava mais a bola. Um soco contra Aloysio. Uma cotovelada. Do Juninho. Do Juninho. O Juiz não viu. Bandeira parece que não fez movimento nenhum. Aloysio fica caído aqui. O jogo segue. João Paulo. Cruzou. Tirando o Humberto. É. Vamos esclarecer bem. Foi com a mão aberta. Não foi bem cotovelo. João Paulo. Olha aí. Pita. Bateu. Tentativa da ponte com o Sérgio. Levou contra a pita. Olha a chance do cruzamento. Bateu bem. Zé Mário. No meio. Oswaldo passou. Deu sorte o Santos. Salvou o Márcio. Marco Aurélio. Serginho. Marco Aurélio. Zé Mário. Serginho. Pita ajeitou com o braço. Pita ajeitou com o braço. Tata. Ele e Nenê. Pita. Feijão. Aloysio. Feijão. João Paulo. Feijão forçou a parada. Juninho voltando ao goleiro. É. Tem isso também que às vezes a gente não está nem sabendo, né? Exatamente. É o detalhe importante. Vindo do técnico Pepe. Bola para João Paulo. Marcado por Toninho Oliveira. Chegou também Marco Aurélio. O juiz marcou falta. Campeonato Nacional 1980. Vila Belmiro. Santos 2. Zero para a Ponte Preta. Segundo tempo de jogo. Cobrança feita. Chute de Toninho Vieira. Toninho Oliveira tentou salvar. João Paulo na linha de fundo. Aí está difícil. Para virar aí. Houve a falta. A qualquer momento pode entrar então o Miro no time do Santos. Conforme anunciou o técnico Pepe. Marco Aurélio virou. João Paulo cruzando. Passou. Cortou Paulinho. Batata nesta disputa com o Odilei. Juiz marcou falta. Torcida não gostou. Zé Mário. Na tabela. Marco Aurélio. Boa. João Paulo cruzou. Perdeu o Marco Aurélio. Serginho. É o ponteiro direito que passou para a esquerda. Cortou o Joãozinho. Chegou Toninho Oliveira. Cortou Paulinho. João Paulo. Vita. Passou falta. Agora vem cartão para o Juninho. Agora vem cartão para o Juninho. É vermelho. Não. Não. Amarelo. Amarelo. Ganhou de parraga. Valeu a jogada. Zé Mário lançou. Serginho. Serginho. Zé Mário voltou. Boa bola. Humberto. Lutou com o Feijão. A briga é boa. Feijão ficou caído lá. Batata. Claudinho. Olha a chance do Santos. Claudinho e Nenê. Mateu. É o gol do Santos. Claudinho. 42 minutos e 50 segundos. Etapa complementar na Vila Belmiro. Gol do Santos pela ordem. Pita e Feijão no primeiro tempo. Claudinho. Agora no final da etapa complementar. Vai terminar o jogo a Pita Morgado. Termina a partida no estádio de Vila Belmiro em Santos. Excelente vitória do Santos contra a Ponte Campeonato Nacional 80. Três tentos a zero para o Santos. De Vila Belmiro em Santos. E com o goneino ele que Semana E com o resto lá para a Ponte Campeonato. E com o R телефон. E com o R.